E o Pansieri já destacou, quarta-feira, nove da noite, o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. E torna-se Edu Pansi um jogo fundamental, porque o Cruzeiro é o sétimo colocado e no momento é G7 o Campeonato Brasileiro. A conquista da vaga para a próxima Copa Libertadores terá que vir pelo Campeonato Brasileiro. E o desafio tá aí Edu Pansi, a motivação para os caras tá aí, a conquista dessa vaga para estar na Copa Libertadores do ano que vem, via Campeonato Brasileiro, Edu. É, o jogador, ele sempre fala isso, né, o treinador também. O bom é que depois do sábado vem a quarta-feira, né, vem a quinta, vem o próximo jogo, é outra competição. E assim, cara, é lógico que o torcedor do Cruzeiro tá triste, tá chateado, eu tô vendo aqui o semblante dos poucos torcedores que ainda estão aqui dentro do estádio. Todo mundo tá chateado. Mas semana que vem começa a disputa pela pré-Libertadores. Mas o Cruzeiro, no ano que vem, pode jogar a Copa Libertadores na América. E o torcedor vai lamber as feridas aqui, os jogadores no vestiário vão lamentar, alguns vão chorar. Mas semana que vem, cara, é Campeonato Brasileiro e tem algo muito importante, muito grande em jogo. Que é a Copa Libertadores, ou uma pré-Libertadores. Para o torcedor do Cruzeiro ter uma ideia, Cirilo, um dos finalistas da Copa Libertadores que vai ser disputada no próximo sábado, ele veio da pré-Libertadores, que é o Botafogo. Então, acredite, trabalhe para chegar na pré-Libertadores, para ficar pelo menos entre os seis, os sete. Está difícil chegar no G6, a distância está grande. Mas o G7 está aí, e que pode virar G8, pode até virar um G9. Mas o Cruzeiro não pode se desligar. O Cruzeiro não pode deixar quebrar a corrente dessa vaga da Libertadores. Então, a partir da próxima semana, já é virar a página e continuar trabalhando e continuar olhando para frente. Eu repito, o futuro do Cruzeiro, enquanto clube, é muito promissor. O que a gente conversou aqui esses dias no Paraguai, com dirigentes, com o dono do clube, com pessoas ligadas ao Pedro Lourenço, pode deixar o torcedor muito esperançoso que vem pela frente. E é isso, é trabalhar bastante para que em 2025, o Cruzeiro, que foi vice-campeão da Silva-Americana esse ano, possa, quem sabe, sonhar com algo maior na glória eterna na Copa Libertadores. Lembrando que essa configuração aí de G7 do Campeonato Brasileiro, ela se dá no momento. Porque o Flamengo está nesse grupo, aí abre mais uma vaga. E para virar um G8 no momento, aí tem que ver como vai ficar a Libertadores na semana que vem. Se o Botafogo conquista a Copa Libertadores no momento, ele está nesse grupo dos primeiros colocados. Se o Atlético conquista a Copa Libertadores, no momento ele é o décimo primeiro do Campeonato Brasileiro. Aí permaneceria uma configuração de G7, o G8 seria o máximo, né, para esse momento. E aí teria que o Atlético conquistar a Libertadores e também melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai acompanhando e relatando o que acontece também na sequência da rodada. Daqui cinco minutos, começando os jogos da rodada 35, Edu. Então, só para destacar que nesse momento começa a premiação para o campeão raça. Os jogadores já vão passando por ali, recebendo as medalhas das mãos do Alejandro Domingues, do presidente da AFA, do presidente da CBF, o Edinaldo e outras autoridades da Comebol. E dizer que nesse momento só existe G9 no Campeonato Brasileiro, para o Galo, para nenhum outro time. Não, para o Galo é G9. Porque se ele perde, pode virar, aliás, se ele ganha, vira um G9. Não é 8, que no momento é G7, o Flamengo está lá, né, 9 seria se o Cruzeiro ganhasse, né? Ah, é, tem esse fator, se o Cruzeiro ganhasse, é, o Cruzeiro não ganhou. Eu me esqueci do Cruzeiro. É, no máximo 8, né, no máximo 8 no momento, nessa configuração. Agora é 7, pode virar G8, dependendo do que acontecer aí na Copa Libertadores, na próxima semana e do desempenho do Galo na reta final.